Bom dia, a paz do Senhor Jesus! Tudo bem com você? Eu espero que esteja bem. Vamos, nesta manhã, fazer uma oração para começar o nosso dia. Em vez da palavra do dia, hoje vamos fazer uma oração. Amém? Fecha o seu olho aí comigo e vamos orar. Vamos falar com o Pai? Senhor Jesus e Pai, obrigada por esse dia que o Senhor nos deu, por estarmos vivos, por estar com saúde, por estar bem. Obrigada por estar na sua presença. Venha abençoar o meu dia, que seja repleto de alegria, paz e tranquilidade. Venha abençoar o dia do meu irmão que está assistindo nesse momento, que ele tenha um dia repleto de alegria, paz e tranquilidade. E que tudo dê certo na vida dele, Senhor. Aquilo que ele estiver te pedindo, olhe para ele, Pai, neste momento, Senhor. Porque o Senhor conhece o coração dos seus filhos. Senhor, ajuda naquilo que os seus filhos necessitam. Muitas pessoas, neste momento, estão sem trabalho, estão com alguém enfermo na família. Muitas famílias foram destruídas por conta de tudo que está acontecendo no nosso mundo. Muitas pessoas, Pai, não estão suportando. Tem pai de família que até foi embora de casa. Tem mãe de família que já não sabe mais o que fazer. Senhor, venha restituir, Pai, a fé dessas pessoas, para que eles possam, Pai, confiar em Ti. E crê, Senhor, que todo dia, Pai, há um amanhecer. E que nesse amanhecer, Senhor, o choro pode durar uma noite. Mas a alegria, Pai, vem sempre pela manhã. Porque o Senhor, todo dia, nos renova para que a gente possamos ter força novamente para lutar. Então, que eu venha ter força. Que essa pessoa que está me assistindo agora venha ter força também, Pai. Entra, Senhor, naquilo que eles necessitam, Pai. Visita eles neste momento. Visita a sua casa. Leva aquilo que eles necessitam, Pai. Amém. Senhor, entregamos esse dia nas suas mãos. E que seja feita, Pai, a sua vontade. Amém. Glória a Deus. Espero que você tenha orado com bastante fé. Para que o Senhor Jesus venha te abençoar nesta manhã. Porque Ele está nos olhando lá de cima. Esperando nós falar com Ele. Nós pedir com sabedoria para o Pai. Porque Ele vai agir ao nosso favor. Deus não deixa nós desamparados, não. Ele sempre está aí esperando. Nós falar com Ele. Então, vamos falar com Ele nesta manhã. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe o seu dia e da sua família. Amém.